Quando eu estava procurando um apartamento para comprar com meu marido, a coisa mais importante era encontrar um apartamento que tivesse uma varanda. A gente foi ver vários imóveis com varanda, com varanda. Quando a gente chegou nesse apartamento, a gente pirou, a gente se apaixonou pelo prédio, já conhecia um prédio que eu não morava desde a época da faculdade, e não tem varanda. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos transformar o apartamento numa grande varanda. Então é como se a gente pudesse morar numa varanda. E isso só é possível por causa dessa fachada de vidro. Então eu diria que tudo começou por causa da arquitetura, tudo começou por causa do brise e da fachada. O apartamento varanda é uma tentativa, ele não dá conta de tratar todos os assuntos do futuro, mas acho que ele traz ali, ele empresta uma direção sobre o futuro do morar, sobre o futuro da arquitetura. Lembrando que a gente está num prédio de 1962, projeto do Bote Rubin. Então também tem uma grande ódio, uma grande homenagem a essa arquitetura modernista, essa arquitetura paulistana dos anos 60. Então eu também tento trazer isso para dentro do apartamento. Eu acho que é muito legal, enquanto arquiteto, experimentar nas nossas próprias casas, ver o que dá certo, ver o que não dá, porque pelo menos você testou, né? Testar na casa de cliente sempre é um pouco mais complicado. Mas acho que tem três grandes pilares aqui, né? De coisas que eu acredito muito e que a gente tem tentado aplicar, acho que em quase todos os projetos do estúdio. Um deles trata da flexibilidade, né? Eu acho que assim, o arquiteto que pensa o projeto da casa a partir dos cômodos, quartos, sala, cozinha, lavanderia, está desenhando a casa para o passado. Eu acho que é muito mais interessante e a gente chega num resultado muito mais aprofundado quando a gente desenha as atividades da casa. Comer, trabalhar, namorar, receber amigos. Você percebe, quando você analisa uma planta e pensa nas atividades, pensa na planta a partir das atividades, você vai chegar num outro resultado. Então assim, tem um pouco isso aqui. E perceber também que as novas tecnologias permitem facilitar essa flexibilidade, né? Então assim, com um comando de voz para a Alexa, eu consigo transformar toda a iluminação, eu consigo subir e descer as cortinas, consigo transformar a sala num cinema. Então de novo, é muito menos sobre os cômodos e muito mais sobre as atividades. Outro pilar fundamental é o que eu tenho chamado de biofilia radical. Então eu acho que a maior parte de nós, das grandes metrópoles, não vão conseguir voltar para a natureza, não vão conseguir sair de São Paulo, não vão conseguir sair das grandes capitais e morar no meio do mato. Então vamos trazer o mato, vamos trazer a natureza para perto. Eu tentei radicalizar mesmo, a gente criou um sistema que é computadorizado, né? Então a gente tem uma irrigação programável, então a gente consegue determinar exatamente quanto cada vaso vai receber de água, quantas vezes por semana. Isso pode ser alterado no decorrer do ano. E essa grande floreira que rasga o apartamento, simbolicamente no meio, para construir esse teto verde, que é o que eu espero, quem sabe vocês voltam daqui a um ano e a gente vai estar com esse teto completamente verde, florido. E tem sido incrível. Guto, dá trabalho? Dá muito trabalho. Outro dia teve uma invasão de lesmas no banheiro, caramujo. É vida. Então assim, ter planta dentro de casa é vida. Vida dá trabalho. É porque você tem que cuidar. Então assim, isso está sendo determinante na qualidade de vida minha e do meu marido. Hoje a gente mora numa casa muito mais feliz porque tem muita planta. E o terceiro pilar desse apartamento é a tecnologia. Então eu sou um fascinado pelas possibilidades da tecnologia. Tem essa experimentação nos móveis, né? Claro, não deixa de ser um grande showroom de design. Sou um apaixonado pelo design brasileiro, né? Pelo design de moda geral. Então tem muitos exemplares de design. O Heart Wall, que acho que é uma das obras mais legais que a gente criou esse ano. Então é uma escultura de parede. É um híbrido de arte e design. E o que ele faz é, eu coloco o dedo e de sete pessoas que eu amo no sensor, o sensor coleta o batimento cardíaco em tempo real e grava esse batimento cardíaco dentro dos cocuns. Então tem sete casulinhos, sete cocuns. Cada um está contendo o batimento cardíaco de uma pessoa que eu amo. Então é um objeto muito simples, mas que eu acho que ele simboliza muito o que a gente faz no estúdio hoje. Seja na arquitetura, seja nos interiores, seja nas cidades. Que é unir arquitetura e afetividade. Trazer uma tecnologia que é mais orgânica, que convida ao sorriso, que estimula o coletivo, que convida as pessoas a se olharem olho no olho. Pra mim essa é a única tecnologia que interessa, é a tecnologia que a gente precisa explorar. Eu digo que é essa tecnologia afetiva. E usar a tecnologia pra facilitar a casa. Então assim, todas as tomadas, ar-condicionado, caixas de som, cortinas, está tudo conectado. Então essa é uma casa 100% conectada. Apesar da gente não enxergar, eu acho que a planta ainda deixa a casa muito mais humanizada, mais confortável. Então eu acho que desses três pilares surge essa vontade de tentar investigar um pouco o que seria. Essa casa do futuro, esse apartamento do futuro, que pra mim é um lugar menos minimalista. Eu adoro o minimalismo, enquanto movimento filosófico. Mas acho que o brasileiro, de modo geral, não é minimalista. O que transforma uma casa num lar são esses valores. Então pra mim falar de futuro, sim, é falar de tecnologia, mas é falar também de planta, de cachorro, de flexibilidade. Uma casa sem frescura. Uma casa onde o nosso cliente pode abrir, fechar, deslocar móveis. Vai ter uma trinca, vai ter uma rachadura, vai ter uma imperfeição. Mas é uma casa real, uma casa com vida. Música Música Obrigado.